O governo do estado começou hoje uma campanha de combate ao crime de importunação sexual contra as mulheres. É o Mulher Tranquila no Rolê, lançado durante o Verão Maior Paraná. Assunto então para a gente voltar a conversar com a Elayne Nunes, que está lá em Matinhos. Elayne, como é que vai funcionar essa campanha? Oi Gisal, olha, já funcionou essa campanha com a panfletagem hoje aqui em Caiobá e também em Xangrilá, lá em Pontal do Paraná, no município de Pontal do Paraná. O público-alvo são as pessoas, os veranistas que estão curtindo o verão por aqui. Esse material é informativo e ele oferece orientações de segurança às mulheres, principalmente quando elas estão em espaços de entretenimento, sejam eles públicos ou privados. Por isso, a distribuição desse material vai ser feita do dia 2 hoje até dia 24 de fevereiro, em seis datas, sempre quando acontecerem os shows nacionais aqui no litoral. Eu estou com o material aqui, para vocês darem uma olhadinha. E esse material traz algumas dicas, algumas orientações, como por exemplo, se a mulher sair sozinha, avisar alguém e mandar localização até, se for o caso. É, observar sempre quem está ao redor dela, se ela estiver ali em um espaço de lazer, em uma festa, em um show, localizar, procurar sempre observar quem está ao redor dela e procurar observar também onde estão as equipes de segurança. Se estiver consumindo bebidas, manter o copo ali por perto, tomar apenas as bebidas que ela mesma comprou e se houver uma emergência, o telefone 190 da Polícia Militar pode ser acionado. Lembrando que a importunação sexual é um ato criminoso. Ele pode acontecer, por exemplo, através de toques no corpo da vítima, palavras de cunho sexual, um beijo forçado ou uma insistência para uma conversa, mesmo que a mulher já tenha expressado negativamente que não quer essa conversa. Essa campanha, Mulher Tranquila no Rolê, é mais uma campanha realizada pelo AMESI, que é uma iniciativa do governo do estado do Paraná para levar informações públicas de qualidade a todas as mulheres. Então, quem quiser mais informações sobre essa e sobre outras campanhas, pode acessar o site amese.br.gov, desculpa, amese.pr, de Paraná, .gov.br. Obrigada, Elane. Uma campanha muito importante realmente, informação de qualidade. Obrigada. 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 Obrigado.